Pintor Nino, o teu nome é, como é que é? Alessandro, irmão do Marcelo. Olha só, ele já tá umas duas, três semanas aqui em casa pintando a casa e agora o telhado aqui da minha edícula. Ô Alessandro, pra quem tiver interessado em pintar casas e telhados, liga no telefone 43 99954, espera, 99954 783, Nino, conhecido como Alessandro, ou Alessandro conhecido como Nino. Ó, o telhado agora, ele lavou, né Nino? Você lavou e agora tá pintando, impermeabilizando. E de lambuja, ele engraxou o meu catavento lá, que tava meio precisando de graxa, já colocou um pouco de óleo. Dá um tchau aí, Nino!